Há poucos dias eu tava andando, era noite já, tava passando pela 24 de maio, e aí eu tô sempre muito ligado. Esses dias, isso aconteceu agora tem coisa de umas quatro semanas ou três semanas, e semana passada ia acontecer de novo. Só que, graças a Deus, só foi essa de quatro semanas, senão eu já ia ter mais duas novidades, né? Coisa de umas quatro semanas, tava na 24 de maio, e aí, pô, de noite, cara, era bem de noite, assim, final de semana, e sinal vermelho, já 11 horas da noite. Pô, irmão, quem é que para esse sinal, né, 11 horas da noite no Rio de Janeiro, tem alguma coisa errada. Aí o carro parou, parou um carro, aí parou um outro, né, aí não dava ali mais pra, fechou praticamente ali o sinal. E aí, eu fui, quando eu vou, todas as vezes que eu vou chegar a um sinal, muito antes eu já começo, quando eu vejo que o sinal tá vermelho, ou que vai ficar vermelho, eu já começo a reduzir bastante a velocidade. Pra quê? Pra que, se possível, eu não pare no sinal. Eu diminuo, pode buzinar, pode fazer, eu vou diminuindo bastante, e aí, pra quê? Pra evitar de ficar parado no sinal. E se eu tiver que parar no sinal, eu paro, pelo menos, com um carro de distância do carro da frente, justamente pra eu poder fazer alguma manobra evasiva e sair do local, se eu perceber alguma coisa. Foi exatamente o que aconteceu. Eu fui diminuindo, nisso, o carro que tava vindo atrás de mim, ainda me ultrapassou, ainda deu uma buzinada, e foi, e parou atrás do carro que já estava parado lá no sinal. O primeiro? O primeiro. Aí não deu outra. Quando ele parou, saíram dois caras do carro da frente, armados, e foram render. Esse carro da frente. Eu já parei o meu muito antes, desembarquei rápido, fui pro lado do Porsche e larguei o aço em cima dos caras. E tomei também, teve uma troca de tiro intensa ali, eu acabei com o meu primeiro carregador, peguei o segundo carregador, comecei a dar. Os vidros do carro do cara arrebentou dos dois carros, porque os dois vagabundos, cada um ficou mais ou menos numa direção. A vítima do assalto já tinha, quando começou o tiro de céu, correndo, atravessou a rua, e eu fiquei com a visão, né? Eu abrigado no Porsche, fiquei com a visão dos dois vagabundos que estavam, um estava já entrando no carro que roubaram, e o outro estava no carro mais à frente, e tinha um terceiro que estava dirigindo o carro da frente. Esses dois que tinham saído chegaram a trocar tiro comigo, só que conseguiram se evadir do local. Todos os dois carros eu peneirei, não sei se conseguir ferir alguém. Eu fiz uma comunicação no 90, falando mais ou menos o que tinha ocorrido, para inclusive checar se tinha nos hospitais, se alguém teria ir e seguir. E aí parece assim, o pessoal fala, fala, fala. Cara, mas Rio de Janeiro, Glauber, é surreal.